Foi com a barra de ferro que os policiais invadiram o imóvel de um dos alvos da operação. Ele é surpreendido pela PM nas primeiras horas da manhã. A operação do Ministério Público envolveu quase 350 PMs do Batalhão de Choque e do Centro de Inteligência da Polícia Militar. Além de fiscais da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. As viaturas saíram para o cumprimento dos quatro mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão logo cedo. No alvo dos investigadores, duas empresas de ônibus que operam no transporte de 700 mil passageiros por dia na maior cidade do país. A Transwolf, que atua na Zona Sul de São Paulo, e a Upbus, que opera na Zona Leste. Segundo o Ministério Público, as duas empresas são suspeitas de operarem o esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de tributos para o PCC. Policiais se posicionaram em pontos estratégicos para o cumprimento dos mandados. Portão abrindo, portão abrindo, portão abrindo. Vai, vai sim, cara. Ao todo, seis suspeitos foram presos. Três alvos da operação e três em flagrante. A polícia também apreendeu 11 armas, incluindo dois fuzis e uma submetralhadora. Além de computadores, HDs, duas barras de ouro, mais de 160 mil reais em dinheiro vivo, dólares e cerca de 800 munições de diversos calibres. Um verdadeiro aparato do crime organizado. Da Atenas, segundo o MP, a Upbus e a Transwolf têm ligação direta com a alta cúpula do PCC. Juntas, o Ministério Público aponta que elas operavam um esquema de lavagem de dinheiro, que gerou um lucro milionário aos sócios, mesmo em anos em que o setor de transporte da capital registrou prejuízos. A investigação aponta que um dos sócios recebeu mais de 14 milhões de dividendos entre 2015 e 2022, período em que a empresa teve um prejuízo acumulado que ultrapassa os 5 milhões. A Justiça sequestrou 600 milhões de reais das duas empresas. No início da tarde, o Ministério Público reuniu a Cúpula da Segurança Pública de São Paulo, no centro da capital. O promotor do GAECO, Lincoln Gacchia, disse que as empresas passaram a operar no poder público com um esquema semelhante, a máfia italiana, e classificou a ação como histórica. É uma operação, eu costumo dizer, histórica, porque nós estamos atuando na parte financeira dessas organizações criminosas, detectamos que eles estão participando de serviço público, da disputa, da ilicitação de serviço público essencial. Então, isso é típico de organizações mafiosas, já ocorreu na Itália, e a gente tem visto, infelizmente, isso no Brasil.